Eu sou do Rio Grande do Sul e joguei uma praga para os nordestinos e essa praga voltou toda contra mim. E eu queria resumir aqui para vocês, eu sei que eu vou ser criticada, mas eu sinto no meu coração em fazer esse desabafo para servir de alerta para outras pessoas que às vezes também possam reagir da mesma forma que eu reagia antes, porque a partir desse momento eu aprendi certinho a lição, porque Deus me castigou para eu poder aprender. Eu tinha uma loja aqui no Rio Grande do Sul, tinha minha casa boa, tinha o meu carro, uma pessoa muito bem estabilizada, porém confesso para vocês que eu sempre tive o queixinho lá em cima, me achava assim melhor que os outros, sabe? Eu desfazia de muitas pessoas por conta disso e eu era obcecada no ex-presidente aqui do nosso Brasil. Quando o atual presidente ganhou, eu fiquei irada e super revoltada. Na minha loja, a maioria dos meus funcionários eram todos nordestinos. Quando o atual presidente ganhou, eu fiquei numa ira tão grande que eu despedi mesmo, assim, todos os nordestinos da minha loja. E mais, eu fiz isso ainda fazendo uma maldade com eles, sabe? Eu fiz um jeitinho tipo de que eu tirei eles por justa causa e acabaram que eles não ganharam nada com isso, né? Eu fiz isso, eu fui capaz de fazer isso. Eu fiz isso.